Música Pai Oxalá me abençoou Me dando a luz e muita saúde Para cumprir minha missão De levar paz pros meus irmãos Não tenho medo da vida não E nem receio a solidão Porque eu trago aqui no peito A cruz e a fé de nosso Senhor Mas quando vir a madrugada E minha sorte se arredar Eu sei que tem um companheiro Pra nessas horas me confortar É um Exu que me acompanha Que é seu sete encruzilhadas Me dá coragem Que eu preciso Sem esmorecer Nunca em vão Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Salve a sua força, salve a sua paz Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Caminha ao meu lado com as bênçãos de Oxalá Pai Oxalá me abençoou Me dando a luz e muita saúde Para cumprir minha missão De levar paz pros meus irmãos Não tenho medo da vida não E nem receio a solidão Porque eu trago aqui no peito A cruz e a fé de nosso Senhor Mas quando vir a madrugada E minha sorte se arredar Eu sei que tem um companheiro Pra nessas horas me confortar É um Exu que me acompanha Que é seu sete encruzilhadas Me dá coragem Que eu preciso Sem esmorecer Nunca em vão Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Salve a sua força, salve a sua paz Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Caminha ao meu lado com as bênçãos de Oxalá Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Salve a sua força, salve a sua paz Seu sete, seu sete, seu sete encruzilhadas Caminha ao meu lado com as bênçãos de Oxalá